Com apenas dois ingredientes, você limpa o seu colchão sujo e deixa ele novinho em folha. É isso mesmo, pessoal. As lojas de limpeza de colchão vão me odiar depois desse vídeo. Olha aqui, pessoal. Estava olhando aqui e olha o preço que está para poder fazer uma higienização, tá? Olha esse valor aqui, ó. Isso daqui, na verdade, é a média aqui na minha cidade, tá? E está nessa faixa aqui de preço. Porém, você vai gastar aí menos de R$ 5,00. Se for R$ 3,00, R$ 4,00, acho que é muito, tá? Vou precisar aqui de uma água oxigenada, tá? Daí eu vou pegar o vidrinho, ó. Ele está fechadinho aqui, gente. Eu vou utilizar o vidrinho inteiro, tá? Vou colocar o vidrinho inteiro aqui, ó. Daí agora aqui na sequência, ó. Tem o bicarbonato de sódio, tá? Eu vou utilizar, pessoal, apenas uma colher aqui, ó. Tem uma colher de sopa. Vou colocar uma colher de sopa apenas, ó. Lembrando aqui que o bicarbonato é bem baratinho. Você vai achar aí, vai pagar de R$ 1,00 a R$ 2,00 no mercado. E a água oxigenada também. Vai pagar aí na faixa aí de R$ 2,00, tá? É bem baratinho. Você não vai gastar menos de R$ 5,00 para poder fazer esse super produtinho aqui de limpeza, ó. Não é só para colchão que serve, não. Serve para sofás também. E todo estofado aí. Até mesmo estofado de carro também, pessoal. Daí aqui, pessoal, já misturei muito bem. Olha como que fica essa misturinha aqui, ó. Daí agora não acabou, não. Eu tenho aqui água, tá? Água aqui morna. Vou colocar aqui, ó, apenas duas colherzinhas de água. Só para ficar um pouquinho mais líquida. Vou colocar três colheres, ó. Para ficar um pouquinho mais líquida a nossa misturinha aqui. Vou misturar mais um pouco. Daí aqui, pessoal, ó. Já está pronta a nossa misturinha. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esses vidrinhos assim, ó. Pode ser qualquer vidrinho, tá? Bom que esse daqui tem uma pontinha. Então ele vai ser ideal. Aí eu vou pegar ele aqui, ó. E vou colocar a nossa misturinha todo dentro desse vidrinho aqui, pessoal. Esse potinho aqui, ó. Se você não tiver esse potinho, pode ser qualquer outro potinho, tá? Eu vou mostrar para vocês a forma correta. E fazer a aplicação da nossa higienização no nosso colchão. Daí aqui eu tenho a minha cama aqui, ó. E olha só essa mancha aqui, gente, ó. Essa mancha aqui, estava tomando café, olhando ali para fora ali, para a paisagem. Quando acabei derrubando um pouquinho de café aqui, ó. Passei um pano, mas como que ficou? Ficou bem amarelo. E às vezes tem essa mesma mancha aqui, ó, de amarelado no seu colchão também, tá? No nosso colchão às vezes fica. E agora, pessoal, ó. Olha como que eu vou limpar isso daqui, gente. Olha que bacana, ó. Prendeu até demais aqui, ó. Aí eu venho aqui com a nossa super misturinha, ó. Agora eu vou colocar aqui. Pode colocar. O bom é que ela fica grossinha assim, que ela acaba não entrando no colchão. Então acaba não molhando a parte do fogo, da espuma interna dele. Agora eu venho aqui, pessoal, ó. Vou fazer direto com o pano limpo, tá? Daí, pessoal, ó. É só enfregar aqui, ó. E parece mágica, tá? Vou fazer até sem corte aqui para vocês. Para mostrar que realmente limpa, gente. Limpa muito. Daí aqui, pessoal, ó. Já estou acabando aqui, finalizando de passar. E olha que perfeito que ficou, gente. Ó, praticamente a mancha aqui sumiu. Praticamente 100%. Não falar 100%, mas 99%. Ficou aqui apenas umas manchinhas de molhado mesmo. Marca de molhado. E marcas também que tem no colchão aí. Que eu não passei o produto. Porém, ó. A parte que estava manchado aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Ficou perfeito, tá? Olha que bacana. E, ó, menos de 5 reais, tá bom? Pode passar no sofá. Até mesmo no banco do carro também, gente. Essa daqui é dica, ó. Vale ouro, hein? Olha isso aqui. E aí, ó.